e aí senhor beleza a beleza hein morri já era aí pessoal foi mal eu consegui chegar aqui mas eu não acredito que eu cheguei aqui eu morri já vai vir eu vou morrer lá ele ajudou ele ajudou eu consegui de verdade eu não existe o risco de vida